O idoso foi ouvido nesta manhã na Rua Marília, bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, gritando por socorro. O corpo de bombeiros foi acionado e para entrar na residência foi necessário uso de ferramentas para arrombar a porta da residência do senhor, que mora sozinho. Chegou para nós a informação através do telefone 193, dos vizinhos solicitando socorro, uma ajuda que aparentemente ele estava preso dentro de casa, gritando por socorro. Segundo a cuidadora, que foi a solicitante, quem solicitou, já fazia dois dias que ela não tinha comunicação com ele e hoje pela manhã ele gritava de socorro. Como a residência estava fechada e o portão também cadeado, eles não tinham acesso a essa pessoa, a vítima. E coube a nós, na verdade, fazer uma entrada forçada e até nós chegamos ao local e vimos que realmente ela necessitava de apoio porque ela estava caída dentro da cozinha, de forma que sozinha, por ser uma pessoa acamada, ela não conseguiria se levantar e aí a gente fez esse trabalho de levantar ela, sentar ela, cuidar, junto com a cuidadora e aí agora nós deixamos os cuidados dela. Perigoso, bastante frio, né? Caído. Deve ter passado a madrugada ali no chão? Sim, com certeza. Ele mesmo relata que ele acabou caindo e ele, por não ter condições de se levantar, ficou caído no piso frio, gelado, sem roupas, certo? E, infelizmente, tinha algumas latinhas de cerveja que a gente não sabe se foi ele que consumiu, mas que tudo pode indicar que ele acabou, na verdade, caindo devido ao teor alcoólico.